Nossa, morri cara! Mesmo cara! Acabou! 28-1 Tem que ser muito filha da p... Essa foi fácil com 3S Essa foi next level Caralho! Tática maldita mesmo, cara! Acho que eu não matei um com bala normal, cara! Foi só de GL! E esse videozinho foi um oferecimento de FFFF para Joga! A federação brasileira de jogadores de games Esse é uma PROVO!